Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre o que está rolando Lá no podcast do Monarque e também no podcast do Flow, que está flopando. Vou trocar o nome de Flow Podcast para Flopcast E hoje vai rolar o Arthur Petri, que é um cara que muita gente aqui que segue o canal gosta já há muito tempo Antes dele se tornar esse Arthur Petri que faz essas entrevistas no podcast dele A galera já falava, Baltar, faz o vídeo com o Petri, chama o Petri, que o Petri é o cara do PES, não sei o que Eu falei, quando eu vi o Petri, eu falei assim, cara, esse cara não é o Petri Não é o Petri, eu falei, não é possível, o Petri tem 2 metros de altura, cara De tanto que o nego falava no Petri aqui, quando eu vi o cara, eu não acreditei que era ele Com 1,65m Bom, eu quero acompanhar esse podcast, que vai ser hoje 8 horas Eu vou acompanhar aqui no YouTube também, na Nimo Eu não sei se isso é vacilo com o Monarque, né? Porque o cara está tentando levar a galera lá para a Rumble E eu não sei se ele daria falta do público que está assistindo Aqui, né? Que assistiu o primeiro aqui com o Venom Extremo E, sei lá, das possíveis pessoas que podem cair aqui no canal Assistindo ao invés de estar lá no Rumble ajudando ele A gente vai assistir aqui, até eu tomar um strike, alguma coisa assim Ou até alguém reclamar oficialmente Aqueles que forem mais interessantes A gente vai assistir, né? O do Venom foi o primeiro Eu não conhecia o Venom Eu até me identifiquei muito com o que está acontecendo com o flop do Venom Extremo Que se escondeu lá no Facebook Eu achei que ele tinha sumido da internet Eu não curtia muito o Venom quando começou o canal dele Eu achava meio bobão as paradas assim Mas eu vi que é um cara interessante e tal Eu até entrei na página dele lá no Facebook Mas vai ser difícil até acompanhar Porque Facebook é pior que a Nimo, né? Ninguém entra mais no Facebook Então eu vou acompanhar esses que forem interessantes Quando der, quando a galera pedir E o Petri, a galera está pedindo bastante, né? E acredito que a galera esteja pedindo bastante Porque a galera do canal é bastante ligada em jogos E a gente sempre fala aqui da temida branquitude O Monarco foi um cara que ele alimentou a branquitude Você precisa alimentar a branquitude Para que você seja alguém no mundo do YouTube E depois, cara, no primeiro deslize A branquitude veio e, caralho Decepou a cabeça do Monarco Sem nenhum dó, né? As caras jogaram o Monarco na cova dos leões Para a nego acabar com ele E o Monarco está lá, fodido Sem saber Até onde essa porra vai Porque é muito difícil Muito difícil As pessoas entrarem em outra plataforma Só para assistir uma pessoa Ninguém é igual a você não, Balta As pessoas não fazem isso Então, tipo assim O cara em vez de digitar youtube.com O cara digita rumble.com E entra Não, mas não pode É muito perigoso É deep web Tem que instalar o Thor Então a gente não sabe até quando vai ficar Esse hype do Monarco E é interessante a gente saber Quem foram os caras que agiram Para fuder o Monarco E um deles, claramente A gente sabe que foi o Marco David Jones Que queria entrevistar o Zinco O Zinco é o grande Ídolo da vida Do David Jones Ele queria entrevistar o cara E eu não consegui entender muito bem Porque o Zinco é Tudo bem que o cara é ídolo Do Sei lá Do Zinco O Zinco é ídolo do cara Beleza Mas o Marco David Jones Eu não vi o Zinco jogar Eu não vi praticamente Eu vi pouquíssimo O Zinco jogar Então É meio estranha essa história Do Marco David Jones Ser fã incondicional Do Zinco Quando a gente era pequeno O Marco David Jones Deve ser um pouco mais novo Que eu tinha aquela fita O mais belo Os gols de Zinco Que é o que o japonês Aqui de baixo Fica assistindo No último volume O som dele passa Pelas paredes E sai aqui Às vezes vocês escutam gol Porque o áudio Do meu microfone Capta tudo Então é Muito estranho A mesma coisa que eu ser Fã do Nunes Fã do Romerito Baltar Não faz muito sentido Mas Ele decidiu jogar O Monarca Aos Leões Por conta da entrevista Do Zinco Que não rolou Já não bastou Entrevistar o Ronaldo Podia ter ficado Do lado do cara Eu sempre acho Que você ganha E essas pessoas Elas sempre estão Vendo onde elas Podem ganhar mais Onde elas podem ganhar mais Se o cara tá fudido O cara vai lá E surfa no hype Pisando no cara Porque o cara sobe Ele vai lá E surfa no hype De novo Porque o cara Tá subindo Então esses caras Estão sempre vendo O lado Que eles podem ganhar Cara Eu acho que você Ganha muito mais Sendo O verdadeiro Tipo O que é você Ser verdadeiro É você saber Que o cara Só falou merda Só isso Só isso Falou merda Segue o baile Você tá ali Numa conversa De amigo O cara fala Porra Eu acho que deveria Ter um partido nazista Legalizado no Brasil Tu fala Ah cara Pode falar merda Eu acho assim Vai tomando cura Falando merda Acabou Morreu o assunto Mas As pessoas Transformaram Sei lá O banho de piscina Na batalha naval Como diria Humberto Gessinger E Deu no que deu O cara tá fudido Não só o monarque Como O O O Urso 3K Né Que Que tá lá No Flow Podcast Ontem eles estavam lá Com duas mil pessoas Assistindo Né Foi todo mundo Pra Assistir Sei lá Podpass Essas outras Porcaria aí E os caras estavam Tudo bem Que porra É Tipo assim Eu acho que tem Eu acho que os caras Chamam quem eles quiserem Né Mas os caras chamam Uns malucos Que são muito chatos Também Muitas vezes Né E os caras já tão no flop Do caralho Né Tão no flop Do caralho É Eu acho que as pessoas Ainda querem entender O que aconteceu E os caras tão chamando Fingindo ali Que nada tá acontecendo E tal Agora que o 3K Começou A falar Sobre Sobre o assunto Né Até o O vinheteiro lá Chegou a falar também Um pouco Eu vi isso nos cortes Né Porque sinceramente O Flow Não aparece mais Aqui pra mim Não aparece Né Não aparece E eu não sei Se de fato existe O que a galera fala Do Shadonban Ou se as pessoas Simplesmente perderam o interesse Né Ou se as pessoas Realmente perderam o interesse Porque se fosse um 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 amigo meu Eu comecei a parada Com o cara ali Né Meu amigo Morou com ele lá Igual O O O 3K morou O cara faz uma merda Dessa Filho A primeira coisa que eu ia chegar É falar Cara Foda-se Esse patrocínio Foda-se Vocês não estavam aqui no começo Vocês só estão aqui agora Porque a gente está hypado Então foda-se Quer sair Sai Foda-se Né Eu vou defender o cara Porque eu sei que o cara Não é Não é nazista Mas o 3K não fez isso O 3K pensou ali Em tudo Menos no cara Né Acredito que deve ter pensado no cara também Mas Tentaram livrar ali O Flow Podcast Tentaram livrar o nome da parada E eles não perceberam Que o Flow Podcast Né Muito do Flow Podcast Pelo menos 50% Do Flow Podcast Era o Monarque E agora os caras estão lá É Fudido O YouTube está punindo o cara As pessoas Não vão desistir Os canceladores Não vão desistir Nem quando acontecer um suicídio Eles vão partir para o próximo Né Pô Matamos um Vai matar mais um Vamos ver quem vai ser Vamos ver quem a gente pode matar agora Então eles não vão desistir disso Enquanto os caras não estiverem Totalmente acabados Né E Cara Eu não sei onde essa porra vai dar Né Ou realmente o Flow É Mudou né A comunicação No YouTube Né Era um programa que eu assistia De vez em quando Quando tinha alguém interessante Eu assistia Mas cara Eu acho que você sair do limbo agora Para os caras saírem do limbo Vai ser muito difícil E eu acho até que isso pode ter matado Um pouquinho Esse formato de podcast Né Porque era mais interessante A não ser aquelas porra lá de podpac Que o nego fica assistindo lá O maluco Bizarro lá Cantou de MC O caralho É Foda Mas eu acredito que pode ter Contribuído aí Para Acho que para mim Não aparece mais nada De podcast Não é só do Flow Não aparece mais porra nenhum O podpac Não aparece que eu bloqueei Mesmo que eu acho uma merda Mas Os Os outros Não tem aparecido Para mim Então cara É É Isso aí é o que acontece Quando você Se curva É Para branquitude Né Você tem que Você tem que Para você crescer Você tem que Se sujeitar As regras da branquitude Né Tem que chamar a branquitude A branquitude tem que dar Permissão Para você Crescer E depois a branquitude Vai lá e te joga Filho Te amassa Foda-se Te humilha É Tenta até te jogar na cadeia Como nazista Né E Você fica aí Fudido Né Eu torço para que o monarque Ele saia dessa Né Que ele tem aprendido Também Né Que ele não pode Que ele não pode Falar Tudo Que nós somos quase livres Isso é pior que a prisão Né Que ele não pode falar O que ele quer Porque É Ainda mais hoje em dia Né Que as pessoas estão tão Tão Ofendidas Querendo fazer justiça Por aí E além disso O novo nazista Da parada É o Castanhari Né O Castanhari Que a A Nive A Nive Para entrar Na branquitude Ela teve que trocar O detonator Pelo bolsa Para vocês verem O que as pessoas Não fazem Para entrar Na branquitude Né E o Castanhari Depois de cancelar O monarca Ele é um dos mais novos Nazistas Né Aí Quem será o próximo Nazista Cara Cara Eu não sabia que aqui no Brasil Tinha tanto nazista Mas parece que o Castanhari É o Nazista Da vez Então pessoal A gente vai Acompanhar No podcast Até a gente tomar um expor Do monarca Principalmente hoje Para ver o que o Petro Vai falar Sobre o grande mago Dos videogames Que sempre me pareceu Um cara Gente boa Mas essa atitude dele Parei de seguir Parei de seguir Defante Parei de seguir O maluco dos aviões Parei de seguir Todo mundo Não quero mais ver Porra nenhuma Desses caras E Eu quero ver O que o Petro Vai falar Porque o Petro É um cara Que não tem Papa na língua E não está nem aí Para essa porra De ser cancelado Embora ele quase Tenha sido cancelado Também Depois Então a gente vai Acompanhar tudo É Em relação As lives Na Nimo Eu continuo Pensando No que eu vou fazer Porque realmente Está complicado As pessoas não estão Assistindo lá E eu vou ser Provavelmente obrigado Contra a minha vontade A voltar para a Twitch Para continuar Sobrevivendo Na internet Vou ter que me vender Mais uma vez Para a branquitude A plataforma Que porra Caralho Me humilhou Eu vou ter que voltar Para lá Rebaixado E humilhado Beleza Guardo vocês aí Oito horas da noite Que vai ser O Monarque Tox Com o Arthur Petri Tamo junto Grande abraço Até a próxima